Música Muito bem, gurizada, virando jogo no ar Nessa quinta-feira, dia de decisão Para o Grêmio, porque precisa Pontuar, joga na Arena do Grêmio Contra o Santos nessa quinta E o Internacional, com a estreia Do técnico Diego Aguirre Desde 2015 Alguns torcedores até criticaram No primeiro momento, mas agora Abraçaram essa nova comissão técnica O Inter que joga contra A Chapecoense na Arena Condá Às 19h, e também o Galo E hoje eu estou aqui com o convidado Jota Figueiredo, que eu já conheço Há algum tempo E hoje está aí participando É um prazer estar te recebendo aqui, Jorge Boa tarde, Eric Boa tarde ao meu amigo Leandro Que está ali nos orientando Boa tarde aos amigos e amigas de casa É um prazer, Eric É uma satisfação, e digo mais assim É um orgulho estar participando Nesse programa aqui contigo Porque eu sei como tu começou E a gente conversou muito naquela época E também é uma satisfação estar aqui Nesse jornal e TV Bom Dia Nas instalações novas Maravilhoso Boa tarde a todos Com certeza Até para o pessoal que me pergunta Que me conhece Do apelido Eric de Oi Está aqui o cara que fez com que esse apelido aí Fosse difundido aí É verdade Eu tenho essa mania, né Eric Dos amigos, das pessoas mais chegadas Assim, a gente sempre procura Analisa um pouquinho a característica da pessoa E já encontra um apelido Porque isso vem desde a época que eu trabalhava no banco Eu acho que não existe bancário que não tenha apelido E para ti caiu muito bem Eric de Oi O Pequeno Grande Repórter É isso aí É bem E há Eu acredito que ainda tem Algumas pessoas Que me chamam ainda Por Eric de Oi Então Mas aqui é Eric Oliveira Só para quem está amanhã Pode me chamar como quiser Vamos começar falando sobre o Atlântico Temporada complicada, né Dois desafios Hoje contra o Cascavel pela Liga E já amanhã tem jogo contra o Ser César Está complicado esse ano, né O que dá para esperar do Atlântico, senhor? É, o Atlântico vem numa fase meio difícil Na minha opinião, né Eric A gente que acompanhou e acompanha o Atlântico há tempos Você vê aí de temporadas passadas Que o nível técnico, na minha opinião, de Jota Figueiredo Foi superior ao que está sendo hoje Na minha opinião, tá ok? Eu até assisti, ouvi também uma entrevista com o Elton Dallavec E ele disse que o Atlântico está em torno de 40, 50% Então, mais ou menos, fechou com o meu pensamento O Atlântico vai ter que batalhar bastante, né Para esses jogos, tanto na Liga Nacional Como na Liga Gaúcha Mas é o galo obrigador, né Pessoal de casa É o galo obrigador Vai estar sempre na disputa Temos que ir atrás aí desse Tão, tão... Que a gente quer muito, muito, muito Há muitos anos aí O título da Liga Nacional Que a gente não tem ainda Mas está enfrentando dificuldade, sim Esses dias aí virou um jogo De 2, 3 a 0 para 5 a 4, né Mas com dificuldades Mas a gente sempre acredita, né Eric? É, com certeza Eu tenho uma esperança E até olhando para a temporada do ano passado Que foi uma temporada em que o Atlântico foi eliminado De forma prematura na Liga Nem chegou a semifinais da Liga Gaúcha Eu, pelo menos, tenho a impressão De que essa temporada vai ser um pouco melhor Até pela questão do investimento Talvez enquadra e não esteja convencendo Daí eu até compreendo Esses 40%, 50% Mas na teoria O Atlântico tem bons nomes aí Grilo, Thiago, Oleiro Thiago Alan Que inclusive já esteve aqui Que são nomes, assim, de peso Eu acho que em questão de elenco O Atlântico está bem Concordo contigo, Eric O Atlântico tem um bom elenco Todos esses pessoal que estão aí São de alto nível Só que, assim, a gente sabe Não é de hoje Que só nome e elenco não ganha jogo É Eles vão ter que mostrar na quadra, né E é bem difícil Todos os times reforçaram bastante O Eric que acompanha também Sabe muito bem disso E o Atlântico era aquele time Que todo mundo queria bater Hoje já não está assim E eu me preocupo como torcedor do Galo Porque me perdoem os outros times As outras agremiações Mas, assim, o Atlântico É um time melhor do que está apresentando Acho isso, Eric É, é bem isso Talvez um pouco se deva Com essa ausência de público também, né Pesa Isso eu acho que tem um certo peso Não, com certeza O Caldeirão do Galo O Caldeirão do Galo Quando está lotado A gente sabe que é mais um jogador E o pessoal tinha E agora não por causa da pandemia Mas tinha e vai voltar a ter Quando for aberto ao público O Caldeirão do Galo O pessoal tinha muito medo De vir jogar com o Atlântico aqui Porque sabia que tinha um jogador a mais A camisa 6, a torcida Todo esse pessoal Era o bafo na nuca ali Não tinha E hoje não tem Porque não tem público, né E além disso O que nós estamos acabando de falar É que o Atlântico está um pouquinho abaixo Do que o Atlântico é capaz A gente sabe Que o Atlântico é muito mais Do que está apresentando hoje Todo mundo sabe E ele tem condições de chegar Está num crescimento, sim Conforme o próprio Elton falou Então vamos acreditar Vamos acreditar E eu estou botando fé Se conseguiu vencer Lá no Paraná Esse time atual Campeão paranaense O time que é líder do grupo Um grupo muito difícil Que é o Cascavel E imagino que o Atlântico tem tudo E vai ir com força total Para vencer do Cascavel Espero não ter muitas surpresas E também Os jogos assim seguidos Por exemplo Dois jogos Um hoje e um amanhã É É bem complicado Vai ter que rodar o time Dá com pouco Não vai colocar o time Que gostaria de colocar Tem todas essas circunstâncias Essas coisas que acontecem Mas o Atlântico tem tudo Eu acredito muito no Atlântico Sempre acreditei Acredito no Atlântico Embora Você acabou de falar Na temporada passada Ficou muito para trás Ficou devendo Para nós Torcedores Ficou devendo muito Mas vamos esperar Que essa temporada De 2021 E a gente acredita Que vai ser bem melhor Que a temporada passada É Ficou devendo Nós vamos esperar E tem um pessoal aí Que está esperando mais ainda Porque essa quinta Porque essa quinta É a estreia Tão aguardada Do técnico Diego Aguirre Uruguaio O que dá para dizer dele E estrear contra a Chapecoense O Inter Jamais Nunca venceu Um jogo Jogando Arena Condá E eu lembrei até Ao meio dia Que um jogo emblemático Aquele 5x0 Da Chapecoense Que o Dida foi expulso Rafael Moura Teve que ir para o gol Então é uma zica braba Para a estreia Do Diego Aguirre Reestreia Com certeza Eric E assim Acho a Pecoense É a touca Do Inter Ainda Eu acho que eles estão Querendo quebrar hoje Isso Eu faço eles Porque eu sou Tricolor Gente Eu já abro o jogo logo Mas procuro Quando estou analisando Procuro analisar Friamente Acho que Das três opções Que o Internacional Tinha Para treinador Que era o Marco Silva O português Que ele é de 43 anos O Lys Calouco E o Diego Aguirre Acho que o Internacional Fez a melhor opção Escolheu o melhor Dos três E pode ter certeza Eu ouvi algumas Entrevistas do Diego Ele vai Ele vai começar Acertando o time Consertando O Internacional Pela defesa Ele vai usar Aquela garra Uruguaia Da seleção Que ele tem também A vontade E a determinação Porque o Inter Tem tomado Muitos gols Na defesa Principalmente pelo alto Então ele vai começar A minha opinião Ele vai começar Acertando o time Pela Zaga Já falou Que vai trazer Provavelmente Rodrigo Dourado De novo Para fazer A frente da zaga Acho bom também Eu gosto do Dourado também Também gosto dele Ele distribui bem o jogo E marca bem Só que assim O antigo O Miguel Angel Ramirez Ele quis colocar Um sistema de jogo Que De imediato Não ia dar certo Em lugar nenhum Qualquer time Não ia dar certo Você chegar e querer mudar Todo o time Não Na minha opinião Ele tinha que ter Começado Com o que o Abel Deixou Que o Abel Tinha os meus jogadores E o Internacional Não foi campeão brasileiro Por um golzinho Por um golzinho Por centímetros Exatamente Então o Miguel Chegou e quis mudar tudo O Diego Ele é mais realista Então ele vai começar A trabalhar Vai botar a garra A vontade Que ultimamente No time do Internacional Não aparece Pode até ter Mas a gente Não está vendo Pode até ter Essa garra Mas não está aparecendo Eu acho Que eles vão quebrar Esse tabu aí Da touca Da Chapecoense É o que todo mundo espera Inclusive Alguns vídeos aí Do pessoal Divulgando nas redes sociais Da chegada do Inter Em Chapecó Os jogadores E esse elenco Tem uma crítica Muito forte Em cima desse elenco Que eu até Compactuo De uma certa forma Porque eu não acho Que tenha jogadores Tão cascudos Que a gente fala muito Jogadores com esse peso Que sabem a grandeza Do que é Um time vencedor Que foram protagonistas Em algum título E eu acho que isso Internacional carece Mas está longe de ser E aí eu concordo contigo Um grupo ruim É um grupo de bons jogadores Mas eu falo desse vídeo aí Porque muitas críticas Em cima Do grupo de jogadores E o Diego Aguirre A comissão técnica Foram Aplaudidos A diferença De recepção Do contraponto Exatamente Os jogadores Foram recebidos De uma forma Com vários Xavecos Várias palavras Algumas de baixo Calão Mercenário E a parte da direção Do Diego Aguirre Foi bem recebida Então aí dá para a gente Ver bem A divisão Que os colorados Estão fazendo E eu Na minha opinião Estão certo Na cobrança Claro No limite da cobrança Claro No limite da cobrança Mas todo torcedor cobra Claro que não pode ser Com violência Não pode ser Com agressão Você tem que cobrar Mas cobrar com coerência Com calma Com tranquilidade Mas o Internacional Precisa de algumas coisas Um parceiro Ali para o Vitor Cuesta É isso Mas nós temos Já tem notícias Notícias boas Para o torcedor O parceiro Por Vitor O Edenilson Tem que jogar Na dele Porque O Miguel chegou E já tirou ele de posição Queria colocar ele Como terceiro zagueiro Ficou totalmente perdido Daqui a pouco Ele estava lá Fazendo papel Como um Um gandulo Tão próximo Que ele estava Da defesa Daqui a pouco Não era nem mais goleiro Coloca ele atrás Da goleira Que ele fica alcançando Bola ali Para o Marcelo Lomba Para o Daniel Então quando existe Uma troca De sistema De jogo Uma ruptura De um sistema E a criação De um novo sistema Eu acho Que tem que ter Um certo tempo Para adaptação E o nosso Antigo Miguel Quis colocar Coisa muito rápida Desde a mudança Ele trouxe O Rodrigo Dourado Para trás Como homem Que saia jogando Não complementeu Para mim O Rodrigo Dourado Jogou bem Mas hoje Hoje precisa Mais um parceiro Pouco extra Precisa um cara No meio De campo O ataque Internacional Está muito bem Eu gosto muito Do Yuri Alberto Com o Thiago Galeardo E hoje parece Que ele vai inverter As posições Vai botar O Yuri Alberto Como centroavante E puxar um pouquinho O Thiago Galeardo Para trás Acho que vai dar certo E eu não sei Eu estou com Eu estou assim No meu pensamento Que vai ser hoje Que vai quebrar Esse tabu Vamos esperar Se quem queria O Lisca Lisca doido O Diego Aguirre Que já treinou Um cara Identificado com o clube Vamos ouvi-lo Olá 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 Graças Olá A primeira coisa para mim é um orgulho. Uma coisa que tinha dentro, eu queria voltar, eu queria estar aqui novamente. E estou muito feliz. Eu, junto com a minha família, sentimos felicidade total de ter esta nova oportunidade. É um grande desafio, uma grande responsabilidade mais. O sentimento é de orgulho. Música Tem muita história aqui. Eu pude sentir como jogador aqui no Beira Rio, como treinador. Então, para mim, é voltar a casa. O Beira Rio é um estádio que tem muita história. É emocionante estar aqui. Obviamente, vamos sentir a saudade da torcida, que é muito importante. Mas o Beira Rio é um estádio maravilhoso. Música Tá aí as palavras do Diego Agui. O pessoal está com boa expectativa e eu, assim como o Jota, estou com uma pulga do tamanho de um elefante atrás da orelha para saber qual vai ser esse time. Há quem diga até algumas informações da imprensa da capital de que Zé Gabriel pode estar retomando o lugar, mas não na dupla de zaga. Pela lateral direita, pela lateral esquerda, o Moisés está machucado. E é capaz, até já apareceu o Heitor com o pé trocado. Eu tive essa informação aí, não sei. E... Dúvidas? Eu acho que o Diego não vai inventar muito, Eric. Ele não vai inventar muito. Ele vai pegar um básico ali e fazer o jogo que ele é acostumado a fazer, né? Muita determinação, com muita H. A própria entrevista dele aí, né? E em outras emissoras também. Ele primeiro disse, eu vou ajeitar o time. Como ele diz, eu vou azeitar o time. Eu vou ajeitar o time começando pela defesa. E eu acho que ele está totalmente certo. Eu acho que o Inter vai melhorar muito. Vai melhorar muito de produção. Como o Diego Aguirre. Porque ele veio com uma convicção de fazer o time brigar pela bola, que a gente diz entre aspas, né? Não... Porque a gente via o Inter em algumas partidas aí, e os amigos e amigas coloradas de casa aí, acham que vão concordar comigo. Não tinha garra. Perdi uma bola, o cara ficava ali. Às vezes o cara estava sozinho contra três adversários, e não tinha para quem tocar a bola. Então, espera aí, o Inter não é isso. O Inter não é isso. O Inter é bem mais que isso. O Inter é campeão brasileiro. O Inter é campeão mundial. Então, isso aí não era internacional. Espero que o Adi consiga ajeitar um pouquinho. É isso. Talvez faltasse um pouco do Miguel e isso... Nós falamos muitas vezes até aqui em alguns confrontos com o Grêmio que o Miguel claramente não sabia o que significa a grandeza do Internacional. Essa rivalidade, o Grenal. É um time que tem muita tradição, né? E a imprensa caúcha é muito poderosa e os times aqui são muito respeitados. O Grêmio e o Internacional são times extremamente respeitados e acho que o Diego Aguirre é um cara que ele conhece. Não só acho, como tenho certeza, ele conhece como é que é o Rio Grande do Sul, o Internacional. Tanto é que jogou o Grenal do Século, foi atleta do Inter, já passou por aqui. Acho que isso vai contar muito. Eu estou apostando em uma vitória hoje. É 1 a 0, fora de casa. E o Diego conhece a rivalidade aqui do Sul, né? O Grenal. Ele jogou aqui, né? E o Diego também é bom de vestiário. Coisa que, para mim, o Miguel Ângel Ramírez era muito ruim de vestiário. Não tinha muito diálogo. E eu estou falando isso porque eu ouvi muitos comentários, às vezes, de rádios, né? De madrugada e tal. Só que isso não vinha para público, né? Não vinha para público. Mas, enfim, vamos esperar hoje, de repente, a primeira vitória do Internacional contra Chapecoense quebrando paradigmas, né? Quebrando tabus, paradigmas. E o Internacional, o Jota Figueiredo, está perto de anunciar mais um zagueiro. Inclusive, já chegou, já desembarcou no aeroporto do Salgado Filho. Zagueiro do Corinthians. Está aí no nosso site. Bruno Mendes. O pessoal está falando até do Paulo Vítor, que é do Botafogo, um novato lateral esquerdo. O Internacional, acho que tem algumas negociações bem próximas de fechar com o Paulo Vítor. Mas, o Bruno Mendes, assim, está quase tudo certo. Precisa fazer só os exames médicos e deve ser anunciado de forma oficial ainda no final dessa semana. Então, assim, é um zagueiro que vem para brigar para ser titular junto com o Vitor Cuesta. Aí, sim. Aí, sim, fica uma zaga boa. O Bruno chegou no Corinthians, mas não foi muito aproveitado. Na verdade, não teve oportunidades. Eu, o Uruguaio, tenho aquela raça, tenho aquela vontade, tenho aquela determinação, embora não estivesse sendo aproveitado lá no Corinthians. Então, nós vamos ter que aguardar um pouquinho aí, né? Ele chegar a fazer algumas partidas. Mas, tem tudo para dar certo. Uma zaga forte, uma zaga aqui do Rio da Plata, né? Forte, firme. Casteliano é legítimo. Exatamente. E, às vezes, pessoal, eu acho que o cara que é zagueiro, zagueiro, e, às vezes, ele tem que bater até na sombra mesmo. Tem que... Tem que... É, Eric. É, não, eu... Eu fico impressionado porque o meu pensamento é esse aí. É, claro que hoje em dia temos zagueiros extremamente técnicos, né? Mas, eu acho que esse complemento. E o futebol raiz é uma coisa que eu defendo muito. A Jota Figueiredo, vamos falar sobre outro desafio. Porque o Grêmio não tem nenhum ponto somado. É bom lembrar, e eu deixo isso em evidência, porque o Grêmio tem dois jogos contra Flamengo e contra Cuiabá que foram adiados. No entanto, são três derrotas para adversários muito fracos. Ceará, Atlético Paranaense e o Esporte Recife são adversários que vão brigar para pouquíssimas coisas. Eu até imagino a segunda parte da tabela do Campeonato Brasileiro. Então, a pressão começa a chegar no técnico Tiago Nunes. Não, com certeza, desses três jogos que você falou aí, o único que eu admitia um empate nem derrota seria o Atlético Paranaense. Era para fazer, no mínimo, sete pontos desses nove. Mas, você está vendo o que eu tenho aqui na mão, Eric? O pessoal de casa está vendo? Isso aqui é o Lanternão. É o Lanternão que nós temos. O Grêmio está segurando a lanterna. Mas, muito pressionado o Tiago Nunes. Como é que é? Lanterna? Lanternão, Lanternão. Fica aqui balançando. Está vendo aí? Azulo. Brigadeira, gente. Mas, assim, está muito pressionado o Tiago Nunes. E eu, como gremista, digo assim... O que fizeram com o Grêmio? Exatamente. O que fizeram com o Grêmio? O Grêmio está brigando contra a maré daqui a pouco. Não é bom estar nessa posição. Com certeza. Eu, assim, eu não aprovava o Tiago Nunes quando foi falado o nome dele. E eu acho que tu recorda disso. Estamos num momento histórico. O Wesley esteve aqui. E chegamos a ter algumas discussões porque eu falei a mesma coisa. E eu acho que o Tiago Nunes... Ok. Um bom nome. Mas não era o melhor. E daqui a pouco até o Grêmio poderia ter aberto a mão, pagado a multa para trazer outro cara. Está aí alguém que concorda comigo então. Mas eu acho que o Tiago Nunes me convenceu com o título gaúcho. Acho que isso dá crédito para ele. Não me convenceu, Eric. Não. Amigos e amigas da casa, não me convenceu. O Tiago Nunes... Bom, acabei de falar que eu não concordava com o nome dele. Com todo o respeito ao seu Tiago Nunes, ele não é treinador para Grêmio, para Inter, para São Paulo, para Flamengo, para Palmeiras. Não é treinador para esses times. Ele é treinador com todo o respeito aos times também. Um Curitiba, um Esporte, um Juventude. Sim, excelente treinador. É um cara. Mas, para mim, ele não tem essa grife, digamos assim, para treinar esse time, principalmente o Grêmio. E o que ele conseguiu fazer, gente? O que ele conseguiu fazer? Ele chegou e desmanchou o restinho. O restinho de time que o Renato tinha deixado. Meio campo não tem. Não tem criação. Não tem posse de bola. Não tem tomada de bola. Aí temos, na frente, um baita do ataque para mim. Eu sou fã do Diego Souza. E sou fã do Ferreinha. Mas a bola não chega. Eles vão fazer o quê, gente? Então, Tiago Nunes, como dizia meu avô, você, cuidado, hein? Porque tem pedra que não cria limo, hein? Dá com um pouquinho, é rapidinho aí. Já vem outra pedra. O que tu acha, Eric? É. E eu confesso que eu até não queria a vinda do Tiago Nunes, mas eu acho que o trabalho dele é bom. Eu discordo aqui do Jorge. Eu acho que o trabalho dele é bom. Eu acho que ele teve, em alguns pontos, sim, uma evolução daquilo que o Renato deixou. Mas, de fato, tem algumas carências. E, principalmente, na insistência do Paulo Vitor, que é uma coisa que, pelo menos, eu condeno. Paulo Vitor nem sequer foi relacionado pra partida. A direção deve ter falado alguma coisa. Mas, em relação ao meio-campo, aí vai de encontro até com o próprio discurso da direção em colocar os garotos pra jogar. O Bobson hoje deve, quem sabe, talvez até assumir vaga como titular. Mas, tu escantear o Léo Chupor muitas vezes, o Bobson, o Jonathan Robert, e tu ter jogadores no meio-campo até, ou coloca pra jogar ou o Grêmio vai ter que contratar. Porque o Jean-Pierre, acho que não dá mais pra esperar nada do Jean-Pierre. É, lamentável o Jean-Pierre. Um craque, né? Só que ele tem que mostrar em campo. Eu acho que, antes de entrar em campo, ele tem que acordar. O Jean-Pierre tem que, ó, acordar pra entrar em campo. É um excelente craque, né? A gente viu a cadência dele, a elegância pra jogar futebol, os lançamentos, né? Mas, tá um pouco sem vontade. E, pelo que eu vi hoje, Eric, vai haver mudanças, sim, né? No Grêmio, no meio-campo, né? Deve sair o Thiago Santos, né? Com o Mateuzinho, com o Matheus, e com o Bobson. Então, acho que nesse momento é o melhor que o Grêmio tem. Nesse momento é o melhor que o Grêmio tem, certo? E vai sair com o Rafinha e o Diego Barbosa. Tá? Na minha opinião, depois, deve entrar o Wanderson e experimentar o que toda a imprensa tá comentando. Mudar de lado o Rafinha, botar pra lateral esquerda, com o Wanderson na direita. E é quase, com certeza, que no segundo tempo vai entrar a nossa última contratação, né? O Douglas Costa aí, pela direita. Aí ficaria um bom time, no meu ver. Agora tem que ver se vai dar certo. Porque o nosso treinador tá balançando, hein, gente? Ele tem que fazer três pontos. É, balançando eu acho muito forte. Não é que ele esteja dançando, tá? É, eu acho assim, e eu até falei muitas vezes aqui, não é terra arrasada. É um trabalho que está, como ele mesmo gosta de falar, caminhando de forma gradual, corrigindo pontualmente algumas questões que ainda precisam ajeitar nesse time do Grêmio. Mas claro que a pressão aí é muito grande. Quero chamar atenção pra outra posição. Porque a informação da tarde dessa quinta-feira é que o lateral esquerdo do Cortes pode estar indo pro Bahia. Aí com uma negociação e a saída do Bruno Cortes. Te agrada? Eu gosto do Cortes. De repente o pessoal de casa, os gremistas, eles vão dizer que não, mas eu gosto. É, não é aquele grande craque. A gente sabe que ele não é. É, ele tem problema no apoio, né? No cruzamento. Mas pra fechar, pra desmanchar uma jogada, ele é muito bom. E ele tá aí, né? Chegou um outro lateral, ele continuou, ele tomou conta de novo. É a terceira vez que trazem lateral e o Vitor Cortes tá jogando. Desculpa, e o Cortes tá jogando. É verdade? Tá jogando. Então, tá chegando gente, estão passando, e ele tá jogando. Agora, a gente merece um lateral bem melhor. É, eu acho também. E acho que nenhum entregou até agora. O Cortes até, ele fez parte até de um time muito campeão. Então, ele, junto com ele, ele traz essa bagagem aí, que deve contar muito no vestiário, dentro de campo também, conta muito. Agora, o Diogo Barbosa, pra mim, decepcionou, apesar de eu achar que ele é um pouquinho melhor que o Cortes. Eu acho. Mas tem algumas coisas que eu não entendo, Eric, pessoal de casa. É, o jogador tá com anos e anos nessa atividade, né? De jogador de futebol. Mas não treina, não aprende a fazer o lançamento. Tá 24 horas com a bola no pé. Será que não tem alguém pra ensinar o cara ou ele mesmo pedir? Ó, eu tenho que aprender. Eu tô pegando o Cortes apenas como um exemplo, porque tem muita gente. Outra coisa que eu detesto, gente, no futebol, detesto, e estão fazendo bastante agora, é bater o escanteio curtinho. Não gosta? Meu Deus, bota lá no meio da área, lá na zona do agrião, bota na confusão lá. Não. Tocam aqui do ladinho, dá que um pouco perde um escanteio, que poderia, pela bola aérea, pela bola aérea no ataque, criar uma boa oportunidade. Não gosto do lateral tocadinho do lado. Desculpe, do escanteio tocadinho do lado. É, por falar em gol com bola parada, Seleção Brasileira conseguiu ontem vitória, o time do Tite com 10 jogos, 10 vitórias, conseguiu uma vitória com gol do Casamiro. Dessa forma, escanteio no alto, na primeira trave, mas pelo alto, na bola parada, o Brasil convenceu. Terceira vitória na Copa América, 9 pontos conquistados. Jota Figueiredo. Com certeza, tá primeiro do Grupo B, né? Classificado, tranquilo, aí o Tite completando 5 anos aí, né? Na frente da nossa seleção brasileira, né? São 10 vitórias seguidas, se não estiver enganado. É isso aí. 10 vitórias seguidas. A melhor sequência dele. É, exatamente. Mas a nossa seleção também precisa mudar. Eu digo pra ti, Eric, digo pros amigos, se fosse no mês de julho agora, a Copa de 2022, o Brasil tava fora. O Brasil não ia chegar pra disputar. Como é que é? Entendeu? Eu não acredito nesse time de hoje, do Brasil. Tu acha que se fosse... Se fosse agora, em julho agora, Inglaterra, Alemanha, Bélgica, Espanha, e o Brasil, do jeito que tá jogando, não, não passaria. Eu acho que é um exagero. Mas nós temos um ano ainda. Eu acho que é um exagero. Eu acho que é um exagero. O Brasil tá bem. Não tá bem, na minha opinião. Não é terra arrasada, como o Eric diz, usando a expressão dele. Mas assim, Neymar é craque. É. É o melhor jogador de atividade brasileiro. É o melhor. É. Certo. Casimiro. Bom. Goleiro, tamo bem. É. Everton Ribeiro, tá jogando bem. Certo? E aí tu me dá outros nomes que tão bem. Richarlison. Não. Gosta. Lucas Paquetá. Médio. Vinícius Júnior. Everton. Esses golos do Vinícius, eu faço. Cansei de fazer. Tu já viu? Entende? Então, ó. Tem uma meia dúzia ali. Muito bom. E aqui, ó. O pessoal, de repente, tá me achando muito crítico. Mas eu sempre fui aquele cara que digo as coisas que eu penso. Entende? Que eu analiso e penso assim. O Neymar, gente, era pra ser um super craque. E não é. O Neymar era pra estar acima de... De quem? De Messi. Cristiano Ronaldo. Ele tá com 29 anos. Ele tem mais 3 a 4 anos de futebol. Não vai chegar acima de Messi. Não vai chegar acima de Cristiano Ronaldo. É craque? É. Mas o dia que ele não joga, o dia que ele é bem marcado, o dia que ele se irrita, a seleção cai bastante. É. Mas daí vai aquela coisa. Futebol moderno e antigamente também. Não se ganha sozinho, né? Precisa de um time que, coletivamente, consiga desempenhar isso. Nós estamos aí já com oitavas da Eurocopa. Jogos impressionantes. Que já começam no próximo final de semana. Mas, Jota Figueiredo, que baita prazer estar te recebendo aqui. Nós chegamos no final do nosso programa. Foi uma honra. Já está no final. Está dividindo esse espaço contigo hoje. Eu te agradeço o convite, Eric. É um prazer. É uma satisfação. É uma honra estar aqui, como eu disse, né? Contigo, conversando. E eu me lembro que a gente conversava muito, que algumas vezes eu te dava carona. A gente batia uns grandes papos e eu digo, Eric, assim, mira numa luzinha lá na frente e vai. E vai porque tu tem grandes condições. E está aqui hoje, nessa grande rede de Jornal do TV. Bom dia, né? E olha, de repente não é por aqui que tu vai parar, amigo. Eu te desejo sempre, né? Que tu bola pra frente. É um grande profissional. Assim como nós temos um outro grande profissional ali do outro lado da câmara, né? O Leandro aí também, que é experiência, mora ali. E muito obrigado pelo convite. Estou à disposição sempre que você precisar de mim pra gente conversar alguma coisa. Estamos aqui. Que é isso. Fico muito feliz. Nós chegamos ao final do nosso programa na Arena Grêmio hoje. Grêmio e Santos 21h30 e às 19h, um pouco antes, Internacional contra Chapecoense na Arena Condá. Um abraço pra todo mundo. Tchau. 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 Tchau.